Então, vou apresentar para vocês aqui os colares, o equipamento que a gente usa para monitorar, para acompanhar os lobos aqui na Serra da Canastra. Primeiramente, 2004 até 2008, a gente usou essa coleira, que é uma coleira usada já desde os anos 50, que é a rádio telemetria convencional através de sinais VHF. Então, ele tem um transmissor, um pequeno transmissor aqui, que emite sinais de rádio e a gente, a partir de um determinado ponto, com o receptor, recebe esses sinais. E aí, triangula para saber o ponto exato do animal. Essa outra coleira aqui é uma coleira dotada de um receptor GPS, além de emitir os sinais de rádio. Então, o receptor, ele armazena as imagens, armazena as localizações e aí a gente precisa chegar mais ou menos perto do animal para fazer o download dessas informações em um outro equipamento. Já é um volume de informações muito maior. E essa outra coleira aqui é uma tecnologia mais nova. Ela, além de ter o receptor de GPS, além de ter o transmissor de VHF, ela tem um dispositivo que envia essas localizações para o satélite e o satélite envia para um servidor que a gente pode acessar, envia para o nosso e-mail, para a nossa casa. Essas coleiras, elas têm um peso muito abaixo do que o animal pode suportar convencionalmente. Essa aqui pesa em torno de 0,04% do peso do animal, considerando um lobo magro, uns 25 quilos. Essa aqui pesa 1,5% do peso do animal, de 25 quilos. E essa aqui pesa 2,5% do peso do lobo. E tanto essas duas coleiras, elas têm esse dispositivo lateral, que a partir de um determinado período programado, no nosso caso 10 meses, 1 ano, ele se desprende, ele faz com que a coleira se solte automaticamente no pescoço do bicho. A gente não tem a necessidade de recapturar, como essa aqui, que a gente tem que recapturar os animais para retirar o colar, como a gente tem feito aqui na Serra da Canastra. E aí E aí E aí